Não adianta atirar neles agora Não? Acho que não Calma Sai lá Eu sei que a gente é pegado em matar em sub-viste Porque a gente matou dois Nossa Controle o ânimo Oxe, eu não fiz nada Fui eu que tava atirando no dia A gente tem que procurar pros sobreviventes Caraca, deixaram o fogo ligado aqui Perigoso Nossa, vai explodir Vai ter uns bife aqui Deixa ver É, será que o bife não é desse cara Embaixo de você aí não? Não, aqui ó Não tá cortado o cara, o cara era cozinheiro Era Tem extintor de incêndio aí, roubou Roubou no caminho, a gente tem que dar um jeito Roubou mil e um motivos Por aqui Ah, você tá sem munição? Não sem, mas tô que pouco Nova habilidade contrária, Steam Jack dá um incremento temporário de armadura Afeta todos os colegas de alcance No cooperativo apenas o jogador do Jack pode equipar ou aprimorar o Jack Tá Ok Ou muito melhor do que o Rusca Quanto você tá de munição ainda? Na Lancer, 269 E na outra? Na Longshot, 9 de balas Não Ah, pega aí velho Ah, calma Não, quantas balas que tá aí? 68 na Lancer da direita 179 na da esquerda Não, pode pegar 9 balas é top Mais munição aqui atrás Pega isso Pega isso aí Ah, beleza Aqui não tem o caminho não Calma que eu tô explorando aquela área que vocês não conseguem chegar Ah Ah, então você vai apagar o fogo provavelmente Derruba uma caixa d'água aí Cara, eu acho que é bug desse jogo Porque você pode ficar apertando Recarregar infinitamente velho É verdade, é legal Wtf, é só pra você ficar com o bom da arma Que merda mano E aí, achou alguma coisa aí ou robozinho? Silêncio Essa escada aqui não tem como derrubar, é? Não é muito Não tem como apagar o fogo daqui Tem uma escada ali fora que parece ser derrubável Usou o Steam pra passar no fogo Usou o Steam pra passar no fogo O Golbo falou aqui velho Chega aí Matheus, dá escuro pra nós aqui Eu usei Dá escuro pro pai Vai escuro pro pai Vai ter que ficar perto que eu acho que não pega Calma que tá carreira Vambora, vambora, vambora Bora, bora Nossa, nunca ia pensar nisso Ainda bem que a gente tem o especialista É O que? O que? É D-B LB Baixo para o tram Rapidamente É Rápido Rápido Com o Quebrar o bagulho Um Carmo Hum O que? Vambora A É É Não M 4 30 Manda um escudão ai, cadê o Anais? Calma, espera o pai. Escudão carregando. Eu passei nesse fogo de boa. Então vai lá. Vai aí. Malditos. O que mais? O que o cara vai fazer contra eles? Chora. Opa. Cadê os snipers que o cara falou? Vá no canal. O que mais? O cara vai lá. Pera ai. Pera ai, quem está carregando? Explodiu da direita. Tem missi o Anais? Não. Aqui tá com foguinho Por baixo aqui por baixo Esse cara é o Matheus ali, né? Aqui por baixo Pra economizar este Seguimos contatar o controle Tem alguma coisa ferrando a comunicação Ouviu isso? Ó, 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 ó Nos encontrem no teatro Convertido Tem a long shot aqui, ó Long shot tá aqui É long Nossa, quatro tiros já é top Aqui é onde estamos A armante do Osmer Ah, então é pra cá Talvez eu tenha usado em skill Achando que eu tava com a do scanner Olha pelo shield desnecessário Olha ali pela toca de carregamento Que isso, granada de choque Você está em choque Algo me diz que vai ser útil Mas eu vou ficar com a lancer só de explosivo E vou ficar de hammer burst Mas eu vou ficar com a lancer só de explosivo Mais fácil de encher Você tá com o lancer normal, né, André? Tô Então pega a munição da minha aqui no chão Só dá pra eu trocar, na real Mas é a outra das costas Ah, você tá com a lancer de míssel É Então não é essa aqui Opa Demorando o circular do Hotel Boma Assunto nossa segurança Entramos em contato com o Ministério da Defesa Para saber a respeito de rumores de uma ameaça Não especificada na segurança de nosso acampamento Foi nos assegurado de que não há motivo para temor Assim, prosseguiremos com nossas operações normais Centenas de hóspedes chegarão Tanto para a estreia de Embry, o musical Como para a cerimônia de nascimento de verão Do acampamento 2 Que será realizada em nosso próprio salão de bailes fundadores Esses são alguns dos eventos de maior prestígio Que já vimos no distrito Estamos prevendo que não haverá quartos vazios Durante esse período Então vamos nos focar em proporcionar uma experiência de primeira classe Para nossos hóspedes A gerência Ok Dá pra passar aqui Dá pra descer essa caixa Não tem nada daqui do meu lado Mas aqui também não tem caminho Ah, só chegou essa porta para você Vem! Aqui! Deixa eu só dar aquela checada nos zapsul Porque eu estou há tempo aqui Dando vácuo Espera aí, rapidão Pausar aqui Nossa... Deixa eu ver qual é No primeiro ato a gente foi até bem No segundo só perdemos um coletável No terceiro perdemos dois A gente está no quarto? No quarto ato Quarto do primeiro Quarto do... Tem quantos? Quatro... Capítulos Pronto Quarto Pronto Quarto Pronto 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 Jack, acende a luz É, dá uma luz Luz em Ah merda Só pra você parar de pegar isso Desculpa velho, eu tenho que pegar as coisas Fênix! Consegui voltar para o quarto Eu acho que não Achei um negócio do Matheus Tá upgrade aí irmão Tem que pegar mais pra qualquer melhoria agora É inimigos perto O robô ali ó O robô até em choque Melhor Vai 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 Calma velho Como que um bicho Tá todo tremelito, velho Meu Deus, meu Deus Tudo aqui Fica Ok Bem legal Matheus Tudo bem aí, capitão? Isso aí, meu caro Deus, chama Plot Tá faltando inimigo pra colocar no gear, vai ter que inventar Cara, é mó bifão aqui, hein? Tá aqui pra fazer um churrasco top Nossa, velho Não quero Calma, dá pra pegar stealth, dá pra pegar stealth isso aqui, ó Cacete Por isso que eu posso matar um robô, stealth Calma, dá pra stealth, dá pra stealth Confio em você, velho Como é que é andar stealth? Cacete Quase não mexeu analógico Tem um cara no bar ali que eu vou pegar Pula por cima Dá Aqui dá É B, né? B Dá scan, Matheus Só um segundo scan carregando Opa, achei outro aqui, achei outro aqui, mas não sei se ele tá de costas Esse aqui não vai dar pra pegar, não Costa na esquerda, mas tem um de frente ali, eu acho Não, mas acho que esse tá mais fácil que o da direita, porque o da direita não dá pra ele tá de frente Ah, esse daqui dá pra pegar de costas Vai lá, Zan Falou, Gaminon, boa noite, valeu pela presença Eita, pô, chutei a cadeira Esses dois, essa reta dá pra vir inteiro Tô chutando a cadeira, velho Calma aí Isso é bem barulhento, pode falar a verdade Então Indo pra frente, o outro tá de costas Nossa, tá lotado aqui na frente, parceiro Tem dois aqui, Zan Calma Eu pego da direita, você pega da esquerda É, não enche a costa O da esquerda tá de frente Ah, tá, peraí Vai O da esquerda tá de frente Imagina Esse bicho é só pegar o motosser e sair fatiando Bicho ativou 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 Agora foi Ah Foi bom Eu falei pra lá, Zan Calma Estamos em stealth de volta Zan Zan Dá a volta Zan Por onde, velho? Me pega esse daqui de costa Nesse lado Vou pegar o da direita aqui, ó Ele tá zoado aqui Não tem como passar por aqui Não tem como passar por aqui Vou pegar o mais da direita aqui, calma Tem Ah, tá Tem esse da frente aqui Ela tá de trás não, eu acho Não, não dá Nossa, calma Aqui fodeu, viu Deixa eu ir pela direita aqui Pelo meio tá meio difícil Mas A vida se for iniciar com o mar Que não vai dar Que eu tinha A ativabilidade disso Cadê o núcleo desse bicho, velho? Nossa, calma aí Se a gente for pelo meio Por aqui Então, pelo meio que tem que ir A questão é se não vai ativar todo mundo pulando aqui Mas Vai Opa Opa Dá uma scan aí Matheus, tem scan? Tá Vou pegar a da esquerda ali Não thativou Não Calma 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 Agora vai ativir Bota Deixa eu ver, mano. Como assim? Morra. Tá bom, limpou pra caralho. As balas de lança. Ah, tem um desceu, me espera. Aonde? Aqui. Eita, tem um dormindo aqui ainda. O cara tá dormindo. Tem bala de lança aqui, ó. Normal, no caso. Ah, vou ter que jogar de lança normal, eu acho. Acho que aqui é pra continuar. Acho que dá pra ir agora. Só tô pegando umas balas aqui. Vamos avançar, deixa eu ver se tem... Um antivalente pra mim de munição. Pode ir. Eu tô aqui na porta. Pode vir no alcance, vocês. Eu consigo correr camuflado. Quem tá com menos munição? Ai, achei um cavalinho. 557. Cavalo, perdida. Às vezes é fácil perder de vista pelo que estamos lutando. Hoje não está tão fácil assim. Cavalinho. Ah, munição atrás de vocês. Cadê? Eu tô com 3A de lança agora. Não, sim se alguém já rolootou, que eu trouxe. Eu deixei no pé. Eu rolootei. Ah, munição de lança. Eu tenho 308 na lança explosiva. 13 na sniper e... Um monte de robô lá. Tem bastante munição aqui. Pega do lado direito aí. É uma de lá. É uma de lá. Os anos subsequentes da derrota de nosso terrível inimigo lutamos muito para emergirmos das trevas e percebemos que reconstruir nossas cidades não era o suficiente. Precisávamos preenchê-las com vida nova. Nosso governo dedicou-se à medicina gestacional e neonatal avançada e inaugurou os primeiros programas de fertilidade e homens e mulheres da coalizão aderiram à ideia. Nossa falecida e estimada primeira ministra, Ania Stroud, a esposa do Marcos, foi uma das pioneiras que participaram do programa de fertilidade, seguindo os protocolos de tratamento e dando à luz a uma criança saudável, no caso eu. Seu exemplo de coragem continua inspirando pessoas a priorizarem as necessidades futuras de nossa sociedade em vez de seus interesses pessoais. Aproveite seus dias com o seu bebê e veja como você pode continuar contribuindo. O Ministério da Procriação irá ajudar você na preparação para a próxima criança. Sua família é cada vez maior e criará um futuro brilhante para a humanidade. Uh, então, depois essas caixas tá cheio de robôs. Hum, lavamos moda Assassin's Creed. É. Pianinho. Pianinho, tá vendo? Não, o cara roubou. Não, nem de nada. Eita. Tá atrás de vocês. Se quebrou, ele. Porra. Aqui dá para você puxar o núcleo mesmo quando ele tá ativado. Se você não fica aqui atrás. Manda, eu tô ferido. Aqui que eu sou bem empurrado. Não consigo chegar aí, teu robô caiu. Eu caí também. Nossa bicho. O robô me prendeu, mano. Valeu, Delma. Sim, cadê! Oh, quem reviveu fui eu, derrubando o credito. Boa. Granada de choque! Olha onde a tira! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Nossa, me ajuda agora, mano. Valeu, o maluquinho ta doente. Vou ter uma mão na roda. Ajuda o maluquinho, ta doente aqui. Boa, boa, boa. Por isso que eu vim de reviver, ta espadando. Você aperta o dedo? É, pelas costas. Quando ele não ta preso, respondi. Se você pegar pelas costas, também não explode. Tô ferendo! Nossa senhora, eu tomei só um taps também. Ah, agora vou aí. Ai, caralho. Esse bagulho de fertilidade é tipo pegar porra e ajeta direto no rútero, sei lá. Ah, isso ai é... Como é que é? Caralho, esqueci o nome da palavra. Fertilização artificial? Acho que é. Envito. É, isso ai. É tipo a mulher tem mais chance de engravidar e pode dar mais filhos. Ah, pelo menos vou tudo aqui, ta safe. Então... Seu personagem não é naturalzinho. Pois é. É, ao mesmo tempo que é meio natural. Ah, velho. Tira o núcleo antes não deu tempo. Tomou. Nossa senhora, também tinha um teste. Granada de choque. Granada de fragmentação. Ah no dia. Ela ta se convencendo. Ai né aca! Que isso? Dando de ver esse robô, socorro. Tomei um atapis. Eu caí Caiu o trio Fado não vai Fado Quer aparecer quando é que morreu É também O culpado é que morreu por ultimo Era aparecer você e morreu então É verdade Então se você tivesse sobrevivido Eu não tinha falhado a missão Sim, eu só queria acabar a sua tom para poder jantar Você não jantou? Não Vai jantar depois da live Sim Sim, o ato 1 é impossível de ser Imagina se a gente tivesse nem sangue Foram os corrigidos aqui Já fiz assim Nossa, eu peguei uma dosa aqui no chão Ajuda aqui, eu tomei um antec Enquanto você estava botando de maçulinha Ai, eu tomei Esse bicho bateu muito, deve ser boxeador É um ataque Ai, carai Vai, Matheus, carrega o tiro Salva ai, que eu caí também Eu morri Não Amigo É triste A gente ta na ultima parte do atum Eu duvido Acho que o atum é infinito Agora ta explicado porque existem tantos carmines Pois é mano A fábrica de carmines Pra mim todo gear de capacete é um carmine É Ó, espera Deixa que eu vou na frente Mas é tudo faz, já corre no primeiro ali pra tirar o núcleo Aqui ó É, aplauso Se eu entro depois de vocês Eles já to ativados e eu já tomo um estilo lá fora Por que você ta de costa aí, irmão? Por que você ta de costa aí, irmão? Ah, explosão Nossa velho Ficou bem não Quase que eu morri Vai ta atirando no núcleo aqui Vai tá atirando no núcleo aqui Achei, acabou muniçando a hammerbird Ai, eu caí Nossa, fiquei preso na pedra, mano Ah, vai tomar fogo Uh Corre, que vai... aonde? Vai merda, tamo aqui em cima Ih, tem round 2 Acabou que isso Achei munição É tipo um PVPzão Que que é ele? Tô perido! Aju! Uau, essa passou perto Morra! Tô perido! Eita porra velho Me ajuda Me ajuda Me ajuda amigo Me ajuda amigo Corre! Me ajuda um amigo amigo Granada de choque Vai escute! Super gay Wombo Combo Agora estão indo pelo outro lado Caralho Tem que ir Tem que ir Mas o daikurubu? É Mandar um legal Atira na cabeça É mais o espaço de matar Atira na cabeça Mãe Me ajuda Me ajuda Vai explodir Iiiiihih Caralho Tem que morrer Tem que morrer Ih rapaz, ia mandar um show aqui agora Boa tarde, eu sou baterista Volcanista ou drone Beleza, mete no drone se você é bom mesmo Ou no globo Caralho Esse globo de luz é bom Top E aí se eles não ruem Merda, merda, merda Não, bicho, eu esqueci Adeus Nossa, vai, três nervos Mano, cuidado com esse bichinho pequeno Ele dá um dano Dado meu sobrenome Cuidado, tá de volta Vamos pra cima Tchau, camuflame Tá revoada, vamo lá Vou lavar lá Vou botar... Se eu não tivesse que tocar minha lança Eu ia mandar nem Meu Deus Isso tem um formato muito peculiar Tô amofado Tô amofado A metade vai indo pra parede Atira a churra Eita Céu, também que eu tô revivo Ei, ligado com a mira Tô levando munição Tô amofado Tirada pro dash Muito louco Já que eu não posso me aproximar dele Ai, tem bichinho do chão Sem porra Alguém ajuda o pai aqui Ouve bichinho do chão Nunca Munição tá escassa Acabou minha munição De foda-se Cadê esse bolo? Vai ter uma automática Diminuiu o bolo deles um pouco Aham Opa Opa Uber de munição Vai procurar Vai calmar Eu sei Eu não posso Peguei eles Peguei Fez sozinho né Eu carreguei né pai Entendido pai Quem tá pior de munição 26 e 54 A gente sabe 27 e 11 Ele tá pior Cadê? A gente tá no teatro Vocês tão perto Cadê? A gente tá na rua Quase chegando aí Valeu Brônizinho das munição Tá mais tunado do que Fãs do Kpop unido Até o dia 38 do 10 Se inscreve eu dei uma descrição de presente Para colecionar remotes permanentes Do Kpop Ah não vou dar sub não Esse Esse Tão procurando pra munição É acabou munição Lá fora tem Vambora Pá Camufla Agora controle Pode voltar Mas eu já achei Ni sobre fundo 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 Tá com uma granada Pó Mas tá correndo da granada São mais atingentes do que parece Ok deu ruim Tire o lixo da rua Positivo Tente Andre Vai da rua Matheus Não Isso não é você Andre Entrega Pô Obrigado Os robôzão Tá como? Nossa Fundo Só uma red Só uma red Só uma red Conta as unidades, continue, dá no papo Tá bom Tá feio Alança aí, robozada Eu tô na contenção Todos os flecos Eu tô procurando Uma pistolinha Já que eu tô Não focando em Suporte, não em Ah, merda! Revoada! 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 De novo isso Eu sumi no TNA Aqui Não, ajuda aqui E você aqui Merda! É, Marcos Não tá fácil Muni isso não Não dá pra pedir Mas ele tá A situação tá feia aqui Tem que correr Tem que correr pro objetivo Vai pro objetivo Aqui, aqui, aqui onde eu tô Pai 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 Não tá bem Seis balas Numa arma Balas É difícil Tá legal, vamos reunir eles e levar pra um lugar seguro Mas eu tenho muita bala de pistola Eu gastei todas as 300 que eu tinha na minha pistola metralhadora Entendido 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 A gente vai ficar atento Caraca, logo um camarim aqui Se olha no espelho aqui Não tem reflexo, deve ser um vampiro Aquele ator Como se chama? Jace Stratton Jace Stratton É o Jason Stratton Letra de música Eu não vou cantar, nem fudendo Esse aqui eu pulo Canta Canta, canta Dança gatinho É o cara parece igual a eu Opa, você tá da esquerda desgastada Quem quer que tenha usado, usou bastante Caralho, genial Tabagismo Cadê? Pum 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 Tô dando reload Tô dando 6 balas aqui Vamos ver o pau Explore direito Vocês não precisam de melhoria de campo Eu preciso Por que eles compartilhar munição? Vou acendar sua munição Quer munição de pistola? Não, de boa Opa Ele vem chutando Opa Granadinha Bola Vou pegar um snack O que tem aqui? Onde é que prestes? Calma Abriu 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 Agora o bonde tá completo Droga Nada Se tinha gente aqui Pra onde foram? Talvez tenham saído Munição aí, Anfalco Vou pegar uma que tá aqui Nossa Agora eu tenho 50 balas de lança Nossa Agora eu tenho 50 balas de lança Ui Albu, o que aconteceu com o albu? O que? Eu peguei o negócio No mesmo tempo que você Beleza, você tava aí com o negócio pra fora agora Esse negócio pra fora Frases só nesse contexto da live Bergaminho com Cânone Octos Sou responsável por mim mesmo e por minhas ações E hei de me importar honradamente e viver uma vida decente e frugal Tenho responsabilidades com meus rumos cidadãos Serei leal e humilde Pois somos elementos de um todo mais grandioso E sem eles não sou nada Tenho responsabilidades com nossa sociedade Hei de compreender e respeitar meu lugar nela Defender e trabalhar para torná-la próspera De modo que eu possa receber sua proteção E de que possamos legar segurança e prosperidade As violações futuras Parabéns A gente conseguiu completar todos os coletáveis Dessa profissão E você falou que eu não exploro direito Ah, o pessoal Tem, por que não Ah, beleza É Por que nunca aparece um desse bonzinho pra gente? Apareceu quase agora, mas eles morreram Vamos só, eu vou fazer esse link Ah Ah Ai Caralho Mata essa coisa Tch 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 Eu vou catando munição se eu acho que é melhor pra vocês Acho que não é uma boa ideia na mão que eles usam Vamos lá É Ela tá vindo explosivos Espera aí Só pra avisar Ai eu caí Eu vim dar 12 na cara dele que caí Socorra amigo Um soldado Do resgate riot Sim Você tomara Ah Ele tá com a lança Bum Caramba Aí vem ele Ah Ai 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 munição Não tô ouvindo nada Quase essa ruta E por enquanto agora Meu Deus tem coisa corrompida aqui também velho Tem uns carinha E por enquanto Escocorra Mateus Procura Mateus Use o escudo na gente Calma que o escudo Não vou falar que o conceito do teatro não tá ruim né Seis balas, essa bala Tô de pistola aqui já Caraca, nem viu o bicho atacar de mim, Matheus? Fala aí, caralho Ah, valeu Ah, achei que não foi tempo Tá difícil Tô indo até aí agora A música é massa, velho Caralho, é legal Agora eu vou admitir Ai, não é legal não Ajuda-me, ajuda-me Não desiste agora, minha mãe Já tá lá, hein? Cuidado Peguei Tô indo Nossa senhora Tomei a bala aqui Nice Nossa Você tá usando munição normal Ou lança normal Eu? Não, tô com a GL Peguei pra atacar a missa Mas eu vou pegar a lança normal de volta Tá aqui Tá uma mini gun aí no chão É, tava usando pra explodir os caras Bacana essa plateia aqui, hein Eu diria que a plateia morreu de tanta emoção A plateia morreu de tanta emoção Tem que encosta aqui Eita porra Sai de mim Você sai fogo Você sai fogo Tá aqui dando uma explorada Você sai fogo Mas não tinha um telef no chão direito Os refugiados do teatro não sobreviveram Sangue, como tá a soma munição de pistola Qual é a situação deles? Então pega essa Mas sempre tem que desviar O Clay achou um reino Mas não consigo falar com o Gol Ou com o Vaz Tem noticias deles? Não, ainda não Vamos continuar procurando Meu Deus, que susto Marulho Marulho Por de porra nenhuma Não Pera aí, Matheus Fica feliz Será que eles nunca mais vão falar da terra No Gears? Pra que, velho? Tanta treta acontecendo aqui no Cerro Eu ia falar da terra, velho Cinco Pera aí Achei a toalete Ah, toalete não... Ah, esse daqui é outro banho É outro banho Toalete não tá na boca aqui, velho Nossa Essa dose é boa Pena que ela tem pouca bala Ah, se eu posso Se eu melhoro o núcleo Eu consigo pegar as armas De duas mãos Pra vocês Brabo Fazer bom uso disso Só que aí é a questão Melhorar o núcleo Ah, tem um gordo aqui Alguém tá de overkill? Não, ela tem pouca bala Enforcar Enforcar é interessante Deixa eu trocar ela pela Hammer Burst Que quase não tá vindo a Hammer Burst, velho Os robôs só usam Enforcar E é só Overkill Essa daí Essa daí é que a mira abre E gente... Né, essa aqui é tipo... É, é Tipo isso aí É uma metagradora meio merda No 4 ela era uma arma de choque Eu usei ela e achei uma bosta É, pelo menos é bala Mas que porra é essa? E eu sei lá porra Delta, cadê você? Atenção, o comandador Sai daí Evacuação Acabou Controle É o Delta Tá cortando a voz A gente tá no teatro Repete aí Tem que sair daí, moleque Vamos deixar o acampamento pra lá Pera aí Não dá pra usar o martelo da Aurora? Tem que sair daí, moleque Vamos deixar o acampamento pra lá Tem que sair daí, moleque Repita Tem que sair daí Moral Eu confio Confio demais F*** F*** schizophrenia É, agente Não Não, não veio sozinho! Oh sinal! Pegou o amigão! Não posso sair de cair não! Eu vou te falar que eu não sei quais mais... Apenas bolinhas! A espinha dele! É um adolescente! Eu to com dois de vida, é isso! Mano, mas acho que não vai nem ter mala pra tudo isso! Munição tem! Para de me atirar um, por favor! Chegou o primeiro internet, eu vou pegar o outro! Ai caralho! Pega os mísseis da sua arma! Atira na barriga dele! Atira na esquinha da barriga! Da esquerda! Da esquinha da barriga dele! Ander, vamos sacar de munição! 73 balas de lança! Corre aí atrás! Valeu! Nossa, eu tomei um mísseis! Fui pegar a munição! Eu não fico fechado! Ander, indo pra sua frente tem uma minigama! Ah, boa sorte dela! Ah, boa sorte dela! Uh! Tô atirando na espinha da esquerda da perna dele! Também! Isso! Atirei um cubo dele pro outro lado, enquanto eu atirei a munição! Rebota agora! Tá um ciclo! Eu já volto! Gol! Aonde você vai? Tô no queixo dele! Tô no queixo dele! Eita! Cai, cai, cai! Socorro! Desça comigo! E agora tem drones aqui! Vamo cair um cubo! Tô atirando no queixo dele! Não tenho visão da perna da esquerda ali! É que ele tá mirando em mim! Eita! Deu! Tava perendo! Eita! Eu vou lá resolver pra ele! Suma em mim! Para de atirar em mim, velho! Ah! Flavana! Não se voce de caixão! Eita! O que é isso? Sai da perna esquerda ali! Amormente! Na direita? Sai da esquerda! Wilson! Nós temos um problema! Que foi? Acabou a munição! Só tem a som você! Vocês têm um blu! Não tem uma onde atirar Será que é atirar nele agora? Não adianta, ele é blindado Ah, já sei Se dá pra dar a volta, tem uma coisa nas costas dele Tem? Vamos Eu distraio ele, pega a costa Ele virou pra mim? Ei bicho Ele virou pra mim? Tirou no bombom Tirou no bombom Virou pra mim agora Acho que chegou... Tinha havido um minuto também Tira aí velho Nossa senhora, é o... Tirar com pistola mesmo Nossa, quase cego Tira aí Mas o inimigo explodiu velho E não reto não, ele não tem Só tem um baletão Nossa, que problema isso Ai... Ai, essa doeu Explodiu uma Boa Vai pra mim, cara Valeu 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 O que é isso? É hora da canta porra! Tira pra caralho Meu amigo Agora eu vi Travou tanto que a... Você conseguiu ver? Eu consegui, mas Se não tivesse travado seria mais legal Se não tivesse travado seria mais legal Tira na boca Tira na boca? A moto que eu achei Aqui tem um esboço pra mim Já era Resolvido, pessoal É, a gente ficou uns idiotos De ficar atirando nele, né? É, total Se você não concluiu um ato Caralho, a gente tá travando muito feio Tô vendo aqui na live Nossa senhora O cara fechou o olho por 20 minutos Então, Del, tem algum rosto familiar aí? É o manifestante pacífico Que quebrou o meu nariz? Você merecia mais que um nariz quebrado Então por que não mostro que eu... Você é um maldito covarde? Covarde? Nossa! Bom, eu tenho uma novidade pra você Faz! Faz! Paz! Sabe quem ordenou o primeiro tiro, Del? Direto nos seus manifestantes pacíficos Direto nos seus manifestantes pacíficos Oh meu Deus, a gente matou pessoas Quem diria que armas matam pessoas Gente, oh Olha tipo, eles estavam jogando granada Nossa, agora vamos ficar muito nervoso com o capitão Porque nós matamos pessoas É meio difícil você falar pro cara que tá jogando granada Falou mano, dá uma segurada aí Dá uma segurada aí, pô É Tô observando até Como é só? Todos os aéreos saíam todos os aéreos Os aéreos saíam todos os aéreos mal e eles saíam Ele tá vivo ainda Não tá igual não? Ixi, tava vivo É Ah, foi legal Durou até um pouco Puta ai marido Tem 3 motos ai? Ok, nós precisamos de 3 motos Nós precisamos de um De um De um Martelo não não né? Mas enfim sim Ih, Carmine foi de base né? Caraca pesado ai Cadê o Herc A gente vai perder o convói Traz o martelo O que você falou? Traz o martelo Moleque, eu nem tenho as coordenadas Bom Então me usa Você tá louco? Talvez Rastreia a minha armadura e desvia Não, eu não vou fazer isso Desligamento de emergência e progresso Olha lá, é você herói pessoal Você vai morrer meu Eu sei, eu já tive um jogo inteiro pra mim Eu posso morrer É verdade Só tentar viva até ai Já tá bom Tô quase lá E prepara Eu não sei não Tão vindo com ele Tô quase lá Caralho, esse cara tá dando várias balas velho Só eu pô Olha lá, ele tá gigante pra matar tudo isso pro Mark Foi um amigo É só um satélite do martelo Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Tá safe Não é não Ela vem Caralho 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 Fodeu pra caralho Fodeu pra caralho Oi gente, me ajuda Eu to suave E ainda você corre pra cima de tudo É, eu vou abraçar vocês Foda-se o caminhão Nossa Ih, o Karmine foi um deles Ah não Sai, sai, sai Sai Mas de novo você quer ser herói toda hora Tchau 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 Sai logo dai Todo mundo vai sair menos ela Que faz eu limpar a muskara e só os caras descer Eles não sabem aparentemente Nossa, vai ser triste Ah mas na morada vai morrer Ah velho Nossa Nossa mano, que bacilo, velho Lá se vai, dois carmines com um tiro só Quatro meses Wtf, to assistindo novela, velho Aí é o que eu vou marcar desse aí Caralho, que bicho cada mês Meu cachorro A gente leu sobre ele na primeira parte E eu lembro Eu acho Eu não lembro Zero novinades Se não vi, não lembro Vamos logo com isso Voltei para outro aqui Cara, para de travar essa cutscene, meu amigo A minha tá rodando até nisso Depois vou diminuir a qualidade dela Oi Matheus Melhor A melhor parte do time Sempre Claramente Ou eu fui preso ou eu morri Ou eu fui preso e depois morri Por que você seria? Porque eu seria preso? Porque eu mandei ativar o marcador da Aurora que não podia Não, mas é o velho que vai ser preso Não, mas é o velho que vai ser preso Não, mas eu que dou a ordem da caralho Nossa, o Super New York se ferra A primeira ministra deve ter executado o cara A primeira ministra deve ter executado o cara A corte marcial Sharingan A dor de cabeça de novo É A fila do Lomato Só a Dorotimara tá no pescoço dela Daqui a pouco ela começa a criar duas O chefe não quer papo com vocês Por que ele não decidiu? Aí, é ela Logo o maluco nos pedaços aí Não permitimos armas da CGO aqui Passem pra cá Você sabe quem era meu pai? Quem era minha mãe? Eu queria falar Fala aí pra ele Eu só queria saber quem era seu pai mesmo Sou eu Você é que sabe Ele é o dublador LOL Do StarCraft Pegarão quando estiverem Ah, não, não Parecido Deixa passar Legal Quando tá com FPS bom O áudio tá desincronizado Quando FPS tá ruim O áudio tá sincronizado Agora o Zang vai ser a mulher Pô, a gente não tá nato 2 não Eu quero jantar Tão, né? Top, hein, rapaziada Deixa eu ver que era só Bom, ainda tá cedo Ae, outro doido Ae, a gente fecha aqui Só deixa eu parar de falar Só deixa eu parar de falar Mas Acho que essa situação toda vai ser bem Agora é só case, né velho? Melhor Xuxu Você nem chega perto de mim Eu vou te agredir Ae, outro doido Eu vou te agredir